Clientes e amigos da Sigma, hoje nós vamos falar um pouquinho mais de Black Magic, tá? Todo mundo está acostumado já a ver Black Magic, a ver os diversos produtos de Black Magic e a Sigma aproveitando, está lançando um produto integrado totalmente em Black Magic, que são as nossas estações para transmissão de eventos ao vivo, transmissão, gravação de eventos ao vivo. Então, para você de EAD, para você de transmissão de cultos, esse é o produto de melhor custo-benefício. Eu vou falar detalhadamente de cada opção, mas todas elas você pode gravar, você pode streamar, você tem geração de caracteres, chroma key, tudo isso. Então, a primeira função é aquela função suíter, que você pode fazer até com o celular, conforme eu estou aqui. Eu vou aqui, olha só, mudei de câmera, estou fazendo, então ela já sai pronta daqui com essa característica. Também a interface é muito simples, essa aqui é a interface. É muito tranquila. No caso da nossa ilha, ela já sai com um laptop touchscreen, já que para facilitar os cortes. Ou seja, ela sai pronta para você tirar da caixa, colocar na tomada, sair gravando e streamando. Essa é a ideia do RAC, além de oferecer um treinamento para a operação do produto. Então, a função suíter, a gente já viu. Dá uma olhadinha de novo aqui no layout do controlador. Muito simples. Uma outra função muito legal é a função de geração de caracteres. Você tem aqui dois níveis de caracteres. Deixa eu mostrar no software como que é mais simples. Eu coloco aqui, simplesmente com um clique de mouse, a gente tem a opção de geração de caracteres. Muito tranquilo é isso. Então, como eu já falei, gravou, streamou, gerou caracteres e tem também chroma key. Olha como é difícil chroma key. Vou cortar para cá e vou mostrar para vocês. Eu já deixei pré-programado, mas vamos mostrar aqui como é que funciona um chroma key. Prontinho. Com um clique, a gente já fez um chroma key. Muito tranquilo. Bom, todas as opções fazem tudo isso. Vamos falar um pouquinho de cada modelo especificamente. Vamos lá. Aqui. Olha só. Esse primeiro modelo aqui é um modelo especial. Porque ele já é montado em cima do rack premium. Em cima do A tem 1ME. Então, é uma estação com 10 inputs. O que você pode? Olha, eu já vim aqui com o monitor de preview, PGM. Tem três auxiliares, três saídas auxiliares. Pode ir uma para o telão. As outras duas. Uma para cada gravador externo. Enfim, você pode gravar aqui até sem compressão em discos SSD. E também gravar e streamar em H.264. Aqui, olha. Então, pode fazer uma gravação dupla. E aqui, olha. O nosso laptop touchscreen. Aí, tem algumas outras opções. Eu vou falar cada uma delas. Para você que precisa só de um suíter. Simplesmente só para fazer corte. Você tem esse aqui, o rack Lite A tem television. Que ele vai até seis câmeras em Full HD. Então, são conexões HDMI e SDI. Pode ser, por exemplo, quatro HDMI's, dois SDI's. Ou quatro SDI's, dois HDMI's. Uma combinação entre HDMI e SDI com seis inputs. Também com o laptop. Para que você faça cortes ao vivo. Esse outro também é um suíter. Com o laptop e o Aten já em 4K. Então, esse aqui tem oito inputs. Você, quatro HDMI's, quatro SDI's. Também para fazer corte ao vivo até 4K. De SD a 4K, todos eles. Olha só. Esse aqui já é o primeiro, o rack standard. Baseado no Aten television. Ele tem até seis inputs. Gravador em SSD. Até gravador aqui, grava em SSD. Até sem compressão. Grava e stream em H.264, inclusive. Até gravação simultânea, como eu já disse. E nosso laptop aqui de touchscreen. E o rack plus 4K. É quase igual de baixo, só que com oito inputs. Também gravação em SSD. Gravação e streaming. É uma opção muito, realmente muito bacana para você trabalhar de SD até 4K. Muito bem. Fica o convite para que vocês venham na Sigma conhecer esses produtos. Todos eles já estão no nosso site. Se você precisar, quer ver mais de perto, ver uma demonstração, vem até aqui. Vamos fazer uma transmissão ao vivo no YouTube para ver como que é simples a utilização dessa estrutura. Então, vem para cá, vem assistir uma demonstração, vamos fazer uma transmissão no YouTube. Vamos ver como é que é simples trabalhar com esses equipamentos. Bom, nós vamos nos próximos dias falar de equipamentos mais especificamente. E como sempre, dando dicas para você que já tem Aten e precisa configurar esses produtos. Tá bom? Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo da TV Sigma.